Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch. Então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Pra você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original ao site da GVG Mall. Links na descrição. Será que era ali, Edson? Caralho, era aqui, mano. Caralho, era aqui, mano. Caralho, quebrou o martelo, filho. Caralho, na cabeça dessa cabeça aí, dela. Caralho, é o Tóquio. Valeu, mano. Por um momento. Owen! Owen! E a mulher vai estar aí, é a mel. É, é a mel. É, é o tempo ruim? Não, não. É, é o tempo ruim. É, é o tempo ruim. Antes de agarrarmos a conversa de Isaac, apenas um minuto. Oh, e... Quando foi a última vez que você estivesse aqui? Olhe para lá, levante tudo isso. O que você fez? Ah, você sabe. Abre um pouco de árbitro, pintar um bairro... Holda, holda. Está Alice aqui? Ela está Alice, não. Você está fazendo tudo bem? Dando, você está bem? Está bem? Ah... Para a parte da parte, eu quero dizer, ela vai ser muito bonita. Deve ser bom depois de mim. Ah, com esse exterio maluco, você vai ser muito bonita, também. Você tem uma memória maluja. Selecível. Memória. Ok, enfim. O que é? Bem, isso parece... ...complicado. Não se acolhe isso. Você está fazendo um experimento de ciência? Um pouco. Estou fazendo um pouco de frio aqui. Se você é bom, eu vou te dar um pouco. Falei que eu. Você levou uma arqueração ou algo? Ou algo. Isso se sente bom. Deve ser nessa época que ela chamou ele pra matar o Joe. Quer ver? Porque tá na neve. Ah, isso explica o objetivo. Ah, sim. Mel e eu temos essa competição. Eu não acho que você gostaria. É muito complicado. Eu sei o que você está fazendo. E é funcionando. O que eu faço? Ok. Você os seus objetivos? Sim. Você pode ver as quantas que você pode antes do tempo. Eu ven? Você melhor escreva meu nome lá. Você tem que ver. Eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver. É um. Sim. Eu estou orgulhosa de você. Você tem que ver. E mais. E mais para ir. Ah. Eu vou ver. Tatei Ando Lutz Ando Lutz Eu estou muito feliz agora. A gente vai ficar ali. Wow. é um descanso. Ah. 10 segundos left. Você só precisa uma outra. Não. Não se esqueça. 5, 4, 3, 2, 1... Eu fiz isso! Primeiro tento. Como você gosta de mim agora? Sim, é ótimo. Eu estou bem com tudo. Calma e coloque-me na parede. Eu vou. Mais tarde. Você tem medo de Mel achar que eu estava aqui? Não. Ela não importa. Então coloque-me na parede, Owen. Ok, calma. Ok, tem uma última coisa que eu quero que vocês veem. Venha lá. E aí? É aquele cabelo do Capitão? Porque... Eu vi a última vez. Você não colocou uma roupa de Santa, não você? O que? Não. Isso seria legal. Isso é mais legal. Vamos lá. Qual a coisa? Qual é isso? Qual é tudo? Qual é tudo isso? Qual é tudo isso? Qual é tudo isso? Estou bemик. Festa. Você tem um bom êxito. Seja bem. Agora, vamos lá. Bem? A view é legal. Ah, pfff. Whatever. Philistine. You want me to lie? Yes. Obviously. Uh... Uh... Um... 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 She's into this... Christmas thing. And, uh... It's our one year. So... I think it's adorable. I think you can go fuck yourself. No, I wish... Someone loved me enough to make me a stocking. You don't deserve one. Want a stocking? Or someone who loves me? Why are you in such a good mood? Am I? You should blow off training tonight. Abby, when the moon comes down... I found Joel's brother. He's at a settlement out in Wyoming. How do you know that? Some fireflies who served with him got picked up at the wall. I thought he quit like a decade ago. Yeah. So... Have these guys heard from him since? It's a lead. I gotta see it through. Okay. But you know that even if he is there... And you do find him... You might not know where Joel is. Right? Did you tell the others? Everyone's on board. Mel included. We can leave next week. Isaac's never gonna let that many people go off base. He already did. Bullshit. Who's more about justice than Isaac? He knows what Joel's done. Hey. We're doing this together, right? Of course. I'm out. I'm out. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Caralho. Suits yourself. Dani's dead. Figured. You wanna tell me what happened? We were cleaning out of a small camp. It's just a couple scars and I hit this one on the head. Hard. And he goes down and his weapon's right there. And he doesn't go for it. Instead he turns to me. And he's old. And tired. He was just... Ready. Killed a lot of scars. And uh... This fucking guy. I couldn't do it. Of course Dani gets in my fucking face about it. I told him I'm done. He can do it himself if he wants. And puts his fucking gun at me. So I grab it. And then... At first I didn't even know which one of us would shot. You defended yourself. Stop. I can fix this. I'll talk to Isaac. I am tired, Abby. I don't want to fight over landmen. I don't give a fuck about anymore. I'm going to Santa Barbara. The Chaser rumor? The Chaser rumor? I've heard more than once. The Fireflies aren't regrouping. They're gone. It's a lead. I gotta see it through. There we go. What about Mel? Should be safe here. Should be safe here. Okay. We'll talk in the morning when you're sober. Don't do that. Do what? Treat me like I'm fucking insane. You feel the same way. If the Fireflies are in Santa Barbara, I go the opposite fucking direction. What? Nothing. Sorry I grew up. You should try it. Oh yeah? How do I do that? Should I go find the people that killed my family? Cut into them? I could torture them until they're crying, you know? God, I love you. Abby. I love you. I love you. I love you. What is this? I love you. A CIDADE NO BRASIL O que? De novo essa parte? Ah não, quem tinha ele? Não gente Não tinha se dar L Caralho Caralho É um maluco cheio de cicatriz todo ferrado Oi? É um maluco cheio de cicatriz Caralho Caralho Não venha mais perto É eu Caralho Caralho Você deve ter morrido Desculpa Como você está? O que você está fazendo? Caralho 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 E ela é médica né E aí E aí E aí E aí E aí o cara vai amputar o braço da menina E aí E aí E aí Boa tarde E aí 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 Caralho. Eu vou para o hospital, eu vou fazer o que você quer. Eu não me importo. Não é sobre você, Abby. Ela não tem alguns dias. O que se eu posso chegar lá em duas horas? O hospital de Wolff, certo? No lado esquerdo? Como? Nós construímos brancos. Lá em cima. É como chegamos ao longo daquilo, e... Você, gente. Você não pode lidar com duas horas? Talvez. Talvez, sim. Isso vai fazer uma lista. Espera, você é sério? Esses brancos são usados por escas. Eles só enviam em pequenos grupos. Você ouviu, pequenos grupos. Isso não é brincadeira. Liv? Ela te ajuda. Ela te proteger. Caralho, que bizarro, mano. Abbey. 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 Ei. Abbey, ela só surgiu. Ok. Eu acho que ela sabe sobre a noite da noite. Eu não... Eu não me importo sobre a noite da noite. Eu realmente. Eu espero que você conheces o que você está fazendo. A CIDADE NO BRASIL 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 Abbi? Nice shirt. Are you... Are you okay? How's your army? It's... It's better than it was this morning. Lev coming around? He will. Do you mind helping me look for him? He's pretty worked up. Sure. He ran off this way. A tuba. Hmm. What about this? It's perfect. Mel's wrong. No. You're a good person. You don't know me. I know enough. Abbi. Will you stop stealing my stuff, please? I'm sorry. I didn't realize you owned everything in the aquarium. Yeah, well. My aquarium. My stuff. I'm just kidding. Take whatever you want. You can't. Have you seen Lev? Uh, yeah. He was down that hallway. Can I? Can I talk to you? Oh, good job. Okay. She couldn't tell I was joking. I suck with kids. Yeah. They really like you, though. So, um, coming to Santa Barbara, right? I can't. Why? You know why. We can figure this out. It's too late. No, no. It isn't. Look, I know. I know it's a fucking mess. I know. But we can choose to be happy. Happy. We're allowed to be happy. You hear that? I can't. I can't. Lev! Get back here! Lev! What's he doing? He's going after her. After who? His mom. She's going to kill him, Abby. Is the boat ready? Not yet. How much time do you need? Uh, a few hours. Fuck. We'll hide them off. We'll grab a boat from the Marine. Hey! She just had surgery. I'm fine. Shut up. I'll go with you. Owen! They're heading to a fucking island. Exactly. I'm not going to let her go by herself. Actually, you are. I can help. Yeah. By staying here and fixing the fucking sailboat. Get your priorities straight. Yara, let's go. There's the marina. How you doing? I'm good. What the fuck? Manny? What the fuck? Manny? What are you doing, Manny? Manny? What are you doing? Manny? We were supposed to hit the island tonight. And it's a pendejo. Show it up. I sent a guy to call for help. Backup should be on the way. Should be. I need one of those boats. Now. Why? Ask me later. Then I guess you're going to help me take this guy out. Let's do it. Manny. Manny. Screw it. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Você é um... Abby? Você... 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 Quem foi isso? Coisa... Não importa. Vamos lá e vamos voltar ao Aquário. Vamos lá, vamos lá. 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 Oh, meu Deus. Ela faz isso? Eu só tento falar com ela. Eu tento fazer ela entender. E ela... Ela só continua a gritar. Ela começou a me chasing. Eu tento fazer ela parar. Eu estou pressionando ela. Ela está na mesa. Você está defendendo a sua própria. Você não fez nada errado. Está tudo bem, eu prometo. Ela matou a mãe. Não fez nada de errado. Eu também. Eu também. Vamos lá. E aí, filho? Ei, filho. Vamos lá. É só não ter raspado o cara da cabeça, né, filho? Aqui. Aqui. Eu tenho um! Jorah! 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 Jorah, por favor! Nós temos que ir. Não! Eu não posso deixar ela aqui! Estou atrás! Agora! É Abby! Estou atrás! Estou embaixo! Cara, ela barriga fria, mano. Não! Jorah! Eu preciso que você me escuta. O que é isso por trás de você? Ele salvou minha vida. Se você sair de fora, vamos lidar com você de casa. Ele não é um deles, por favor. Abby, move. Sabele, ele é só uma garota! Caralho markers her We have to move She isn't alive oh my god she's alive Come on Those were your fucking people votre personne Listen to me We're gonna have to fight to get out of this okay Then I need you to show us to those boats Nós não deixamos ninguém nos impedir, né? Ok. Ok, segui-me. Nós podemos usar aquele cão! Yeah, eu sei, cara. Segura-se! Lev, come on! Você sabe como se caminhar? Ok, mais ou menos. Calma aí. Continua abaixo. Caralho! Só continue pointing o caminho. Em frente! Caralho, eu vou mirar também? Espera aí, se prepara! Toma ele, filho! Cuidado! Pula, cara! Caralho! Vem longe de nós! Espere, nós vamos por nós! Caralho, cara! E virou gosto de assistir o sistema! Vamos lá para o topo! Ah, porra da rua! Vem longe de nós! Vem longe de nós! Vem longe de nós! Oh, Deus! Vem longe de nós! Vem longe de nós! O pão! Temos que continuar indo! Caralho! Olha esse negócio, cara! Vem longe de nós! Ok, temos que sair daqui! Abby, por aqui! Vamos lá! Vamos! Vamos! Emなんです! Vem longe de vocês! Vem�� CMR! Espere agora! Meu Deus! O que é esse? Vem cá! Vem cá, puta! Vem cá, puta! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Lá-lá-lá-lá-lá! Lá-lá-lá-lá-lá-lá! Lá-lá-lá-lá! Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá! Lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá! Lá-lá-lá! Ah tá, pra mim você ia acertar aqui dentro Aquele ali tá morto já? A cara aí filho, toma Calma aí, Lily Cara, ninguém deixa munição, cara, esse aqui tá com munição Caralho Chegou a hora de matar a Abby Caralho E agora Caralho Não, não é? Eu não agora vou Eu estou bem! Venha! Ah! Ah! Você é estúpido! F*** você! Não, não! Você é um dano, desgrace! F*** você! Caralho! Ah! Ele dá duas porradas! Não acredito que eu dei esse mole, cara! Meu Deus! Estraguei a performagem! Caralho! Vamo! Gostos! Sextaste! Aquinasgeneration.' Ah, toma tua cicatriz, filha da p***. Caramba, o maluco ficou... Gol! Gol! Caramba! Maestro가 없고 이리겠네, 형아네. Caralho, mano. Caralho, você está bem? Sim. Cadê minha arma, mano? Caralho! 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 Caralho, ai nesse mal alguém acerta ela aqui também. Caralho! 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 Amém. 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 O que é que? O que é que é? O que é que é? Estou atrás de mim. Caralho. Matou ali isso, mano. A ver com a pintura. O que é que? A pintura. Coleta a pintura. A pintura. Be careful. No, no, no. Abby. No, no, no. What do we do when we find him? Just figure out how to get in first. What the hell? Yeah, yeah, yeah. Lights are on. Still with me, Lev? Yes. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Okay, grab that ladder. Ready? Yeah. I'm sorry. Vamos lá. 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 Eu disse, voltá-se! Você está fazendo um grande erro. Não se torne a frente. Eu vou manter o seu bão. Vá no terra. Você não me matou como um cão? Vocês caras de pessoas! Jesse, stand up! Hands in the air or I shoot this one to them! Não faça, Ellie! Get out of here! Stand up! Agora! Não se você não dá! Shut the fuck up! Ok? Stop! Stop! Toss a arma. Toss a arma! Não! Não! Eu sei por que você matou Joel! Ele fez o que ele fez para salvar me! Não há cura por causa de mim! Eu sou o que você quer! Deixa ele ir! Você matou meus amigos! Nós deixamos você dois viver! E você perdeu isso! O que? Não há cuidado! Não há cuidado! Tens, a coisa me afinar! Toma! Não, não, não. Não, não, não. Ela não tem nada a fazer. Ela está morta. Bom. Abby. Don't ever let me see you again. Come on. No. Don't ever let me see you again. Yeah. 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 Amém. Amém. Ei, amigo. O que está acontecendo? Eu tenho você. Sim, está tudo bem. Estamos bem. Boa trabalho, JJ. Nós conseguimos. Ok, pessoal. Até amanhã. Ei. Como você saiu? Come on, pequeno cara. Vamos lá, pequeno cara. Você quer comer? Vamos lá. 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 Volte. Vamos lá. Respira, respira... I can't, I can't... Ok, eu vou pegar ele, ok? Desculpe... Eu não sei, eu não sei o que... Eu vou só trazer em... É ok... Oh, meu Deus... Ei... Oh, meu Deus... É bom... Eu não tive uma... Deve ter muita emoção em um tempo, né? Eu vou só, não sei... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Ok. 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 Where have you been? Hunting. Took a little longer than I thought. Who's here? Uh... Just come inside. That's quite what you got there. Hey, Tommy. There you are. Here. Come here, bud. Here. Here. Oh, I got it, I got it. Hey. Hey. It's good to see you. You too. You're getting heavy. No. Just a big ball of muscle. Town's good? Are you good? She's fine. We, uh... We're taking some time apart. Sorry. Nah. We talked about it a lot. And, uh... Yeah. That's what we both want, so... Ok. Come sit. I got something to show you. So I've been putting out feelers for months now. And this new guy heard my story. He told me about a woman that he traded with while he was moving through California. He described her as built like an ox. Traveling with a kid with scars across his face. He said he was living along this coast in a beach sailboat. Right here. That's gotta be her. We're done with that, so... We're done with that, so... I'm sorry. Well... I can't go. I know. All right. I reckon it's easy. Forget about her. You're sitting all comfy way out here. I'll make her pay. Tommy. That's what you said when we got back to Jackson. Tommy. What a joke. Can you take him, please? Yeah. Here. I got you. Hey. What the fuck was that? God damn it, Tommy. You know what we've been doing. I'll save her. She made me a problem. I don't fucking care! That's... ... your god damn problem. Hold. I lie left. O que é isso? 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 É isso. E aí E aí Man, it's been a while since he slept this long, huh? He had a day Yeah He's fine Go back to bed Talk about it in the morning, okay? I have to finish it You don't owe Tommy anything I don't sleep I don't eat, I'm... I'm not like you, Dina What? You think this is easy? For you, and for him, I deal with it I love you Prove it Stay I can't So what? I'm just supposed to sit here and wait for you? For God knows how long? Just thinking you're fucking dead the entire time? I don't plan on dying Yeah, well, neither did Jesse Or Joel Hey, stop Hey Hey Come on We've got a family She doesn't get to be more important than that No No I'm not gonna do this again That's up to you That's up to you I'm gonna kill her now Tyra Come here, let me see you Come here, let me see you You ready? Wait, what are you doing? Wait, wait Fuck! Man Fuck You're fine Get that little one Don't you fucking touch him No Shit What the hell? Catch him Ah, 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 ah! Ah, 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 ah Como ela iria para a rua daqui? Não, 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 não! F... 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 Abby, eu encontrei você. Eu encontrei você. Você vê? Nós temos um vivo. Essa b**** é f***ada. Você vai ser feliz se ela durar um mês. Podemos, por favor, dizer que estamos terminando para o dia. Sim. Pegue essa coisa e vamos resencar a traseira. Realmente, cara? Eu quero dizer, é que ela ainda vale a traseira de volta? Não é como... F***! Não, 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 não. Eu estou bem. Eu estou bem. Alguma coisa engraçada? Parece que você fechou sua roupa. O que você quer dizer? Eu sou uma b****. Você gosta engraçada, né? Então, vamos. Vamos! Vamos, vamos! Não, ela está f*******, né? Vamos! Ela é engraçada, né? Ela é engraçada, né? É engraçada! Oh, jamão. Oh, goddammit! Oh, shit. Wait, wait, wait. You said Abby. You're looking for an Abby, right? We picked one up a couple months ago. Oh, yes, sir. Oh, no, big girl. A blonde. Ela tinha um filho com um cachorro com um cachorro. Sim, é ela. Deixa eu ir. Eu vou te dizer onde ela está. Vamos lá antes da infecção. Ela está em um cachorro em nosso campo. Onde está ela? É isso aí até que você atrapa a carreira. Isso leva você a um resíduo. Nós mantemos ela em um grande, grande building. Eu sinto. Caralho, ele está igual ao demônio. Virou um demônio cheio de ódio. Igual Orlando Moura do Twitter. Trax to Resort. 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 Caralho. Caralho. Trax to Resort. É isso aí. É isso aí. Está a arma? Ele tem uma arma! Caralho. Ok. Caralho. 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 Não, 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 não. Ela está na pilar. A pilar? Vamos lá para a pãe. Você não vai perder. Ela provavelmente já morreu. Vamos lá! Caralho, o Hebb está no outro castelo. Caralho. Ciro. Ciro. O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu deveria morrer naquele hospital, minha vida deveria me importar, mas você levou isso de mim. Se o Senhor me daria um segundo chance nesse momento, eu faria isso de novo. Eu não acho que eu nunca posso me desculpar por isso. Eu gostaria de tentar... Eu gostaria... Ok... Eu vejo você em volta. Eu gostaria... 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 Amém. 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 Para mim, o jogo terminava no aquário, no cinema. E para mim, a Hebe matava a Ellen. A Hebe matava a Ellen. Olha quantas vozes, cara! A Hebe matava a Ellen. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí I'm going there No more to rule I'm just a going over Jordan I'm just a going over home I'm just a going over Jordan I'm just a going over home 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 Caralho, o jogo Tem muitas mensagens no jogo, cara Muitas mensagens Mas voltando lá no lance do moleque Qualquer coisa que fizesse Nesse sentido Nos jogos de hoje no dia O nego ia falar que é forçação De barra Que ia forçar A agenda comunista E o caralho Porque realmente é um tema Que tá muito em alta, né? E eu não sou muito a favor De, por exemplo Ah, se eu fosse escrever um livro Eu não ia botar nenhum tema Que tá em alta no meu livro Se eu fosse fazer um filme Eu não ia botar nenhum tema Que tá em alta no meu filme E se eu fosse fazer um jogo Eu também não ia botar nenhum tema Que tá em alta No... No meu jogo Mas, além disso A história também foi Essa parte da Hebe Com o molequinho Foi... Foi inusitado demais Né? Foi inusitado demais E... Talvez um pouco forçado realmente E, tipo assim A gente não sabe É lógico que, tipo assim O cara botou isso Pra passar uma mensagem, né? É O cara botou isso Pra passar uma mensagem Só que as pessoas vão fazer Uma alusão Com a realidade Já falando que não Que tem que Dos fanáticos religiosos E o caralho Blá, blá, blá Igual eu lembro que eu tava falando Na conta de conservadores Da lacração E o caralho Então tu pode botar assim Porra, o trans matou a mãe Cara, o cara tá defendendo o trans Mas o trans matou a mãe Então, tipo assim É bizarro Né? Dá pra tu ver de todos os lados A parada é... É... É um jogo Pesadão É um jogo muito pesado Agora, eu não achei que Que o que o nego tava falando Ah, usou Desconstruiu os personagens Não achei não, cara Eu achei que poderia ter É... Mais do Joe Não achei que poderia ter mais ele Sei lá, cara É difícil Você dá palpite Num jogo desse? É difícil Tiraram o jogo do Joe E o da Ellie Pra botar a Abby Não, nada a ver, cara Porra Caralho, o Joe tá no jogo Caralho Tipo assim É... Pra você fazer isso Com uma franquia Você tem que ter Muito peito Além do mais Caras Praticamente mataram Acabou a franquia, né? Talvez possa ter uma DLC Mostrando o que aconteceu com a Ellie Voltando pra Jackson Caralho O Tommy Mas acabou Tem mais o que fazer Ah, o que aconteceu com a Abby Depois Foda-se O Tommy vai ficar sabendo Que a Abby não morreu Vai matar Não Entendeu? Os caras Acabou a franquia O Neil falou Que vai ser difícil Fazer um terceiro Eu acho que não tem porquê Fazer um terceiro Não tem porquê Até porque Tipo assim A maioria das empresas Elas criam uma franquia Tipo a Capcom Criou o Resident Evil Lá Aí fez um Porra, maneiro Fez o dois Porra, maneiro Fez o três Porra, maneiro Aí veio o quatro Não Fez o um Maneiro Fez o dois Foda Fez o três Maneiro Fez o quatro Merda Fez o cinco Merda Fez o seis Cara, fez o sete Nada a ver Outbreak Não sei o que lá Ele survival Não sei o que lá Da cidade lá Caralho Os caras fazem uma Destrói a porra Qual é a memória Que eu tenho do Resident Nenhuma Resident pra mim é um lixo Acabou, Resident É uma merda Né Os caras pegam a parada E vão extraindo O máximo Até Sugar e acabou com tudo Ó Morreu Então é melhor Como diria Johnny Rotten Né It's better to burn out Than to fade away Então é melhor acabar Filho Acabou Acabou É lógico que eles Podem fazer o terceiro Ainda Não sei O que eles fariam Pra não ficar Bizarro Né Mas no terceiro Então pode fazer no terceiro E matar a Ellie Aí fecha com chave de ouro É o que eu faria Né Porque pra mim A Ellie é morrer nesse Pra mim A Ellie é morrer nesse Eu até prefiro aqui Prefiro assim Né Acabou A Ellie tá viva Não sabe o que aconteceu Voltou pra Jackson Né Porque Ou então Sei lá Nego pode fazer Não A Ellie vai se entregar Vai Eles vão descobrir Um lugar Onde Tem os médicos Realmente Os fireflies Entre aspas A gente não sabe Né Mas segundo o Owen Eles ainda existem E Sei lá Vai que alguém tem as pesquisas E a Ellie Decide se entregar Não sei Cara Não sei Mas tipo assim Pra você pegar E fazer uma porra Uma parada Dessa Com os teus personagens Tipo O cara estraçalhar A cabeça do Joe O cara tem que ter Muita coragem Cara Porque ele não vai poder Usar o Joe No próximo jogo Pra vender jogo Principalmente Ainda tem essa história Né Ainda tem Ainda tem esse lado Por exemplo A Capcom demorou Porra Cinco jogos Pra matar o West Pra o West Virar um demônio Ir pro inferno Soltar laser Pular igual Matrix Porra Se continua Cara Porra Apocalipse zumbi Cara Caralho As pessoas são Ruim pra caralho As pessoas se matam O que você achou Da decisão De não matar A Ellie De não matar A Ellie Porra A Abby Não matou A Ellie Por causa Do moleque Ela ia matar A Ellie A Abby Não matou A Ellie Por causa do moleque E a Ellie Não matou A Abby No final Porque eu acho Que ela viu Que deu Eu acho Que ela viu Quantas coisas Ela perdeu Sei lá Por conta Daquela vingança E você nota Durante o jogo Inteiro O arrependimento Dela Em ter sido Tão babaca Com o Joe Isso é uma Isso é uma Mensagem Do caralho Isso é uma Mensagem Do caralho Que a gente Não sabe Quem vai estar Do nosso lado Amanhã Então é importante Tratar bem Quem a gente gosta Todos os dias Mas aí Se ela chega No final Cara Ali mata A Abby Qual é a Mensagem Cara Era muito mais fácil Ela ter matado Era muito mais fácil Ela ter matado E a Abby Poderia muito bem Ter matado Ela também Porque o jogo Mostra Os dois lados Da moeda Cara A Abby Tinha os motivos Dela A Abby Tinha os motivos Dela E a Ellie Queria Queria Vingança E a vingança Das duas Fizeram elas Perder tudo Elas perderam Tudo A única coisa Que a Ellie Tinha Era o Joe Pelo menos Ela ganhou O Neném E a Dina Que abandonou Ela no final Não se sabe Mas ela Perdeu Todo mundo Perdeu Perdeu Todo mundo E a Abby Por conta Da vingança Dela Perdeu Todo mundo Também Perdeu Todo mundo Perdeu O pai Perdeu O Owen Perdeu Todos os amigos Dela Os mais Importantes Eram O Owen E a Abby Ela ajuda Aquele moleque E aquela menina Por tipo assim Tentando Se redimir Das coisas Que ela fez Porque ela Pelo que eu entendi Assim Ela meio que se arrependeu De ter feito aquilo Com o Joe Porque as pessoas Se afastaram dela Pelo jeito Não O Panderro não Algumas pessoas Se afastaram dela Você viu que o Owen Se afastou dela O Owen Já tinha se afastado Dela Por conta Da sede Dela de vingança Tu viu que ele Estava com ela No aquário E toda hora Ela falava que Achou uma pista Que não sei o que E o cara Cansou A Mel Cansou dela também Todo mundo Ficou meio que Horrorizado Com o que ela fez Com o Joe Mas é aquela Porra Cara É Caralho É vingança É vingança E o jogo É aquela Porra Se você Se você se perde Numa coisa Que é nociva Para você E você fica Atrás daquilo Ali sempre Você vai acabar Perdendo Tudo que está Ao seu redor As pessoas Cansam As pessoas Vão embora As pessoas Mudam de planos E elas Tipo assim Foram Ambas Foram Completamente Egoístas Completamente Egoístas Principalmente Principalmente Ou um pouco Mais a Abby Porque a Abby Sabia que o Joe Tinha motivo Para fazer o que fez Não A Abby Sofreu A Elle E viu a mãe dela Morrer A Elle Viu todo mundo Morrer Viu aquela Amiga dela Que ela pegou Morrer Ela viu todo mundo Morrer também É cara A gente vive A gente vive Tempos muito Extremos Então Aquela porra Qualquer coisa Que o cara Bota no jogo O nego vai falar Que Essa porra Do café Aí No final Achei desnecessário Mas Ninguém sabe O que que foi Né Whatever Não sei Pode ter sido Uma piada Dele Arma Foi uma arma Né Em troca de arma É Foi uma piada Piada como Preconceito Is Que eu achei Engraçado Preconceito Is Eu acho Que a A principal Eu não prestei atenção Na voz Na hora Que ele falou A principal Mensagem Do jogo Cara É É o arrependimento Da Elle De ter sido Tão babaca Com o jogo Durante Tanto tempo Essa é a mensagem É não A história Do jogo É uma história Muito profunda Cara É E ela Vai tocar Violão Manca Né Dá pra Trocar Dá pra tocar Pô Ainda É só Ela inverter a mão Tocar igual Canhoto Dois anos Sendo babaca Não Ela já tava Estranha Já Desde Tipo assim Quando eu joguei O 1 Eu falei assim Cara No The Last of Us 2 A Elle Olha o que vai Eu falei isso No vídeo Do 1 Eu falei isso No vídeo Do 1 Eu falei assim A Elle é Adolescente Né O cara Começou a ter Um sentimento Paternal Por ela E ela Vai Crescer Vai começar A crescer E vai ficar Dizendo pro Joe Que ele não é Pai dela Essas merdas Entendeu E o cara Vai ficar Então Alguma coisa Ia acontecer Que ia rachar A O laço Dos dois Né E E você Via Que o Joe Sentia Que tava Perdendo Ela aos poucos Né O Joe Tava sentindo Que tava Perdendo Ela E você Aí você Viu Naquelas Flashbacks Né Que ela Tava Meio assim Com o Joe Com o pé Meio atrás Com ele É complicado Cara O jogo É bizarro O jogo É bizarro A mensagem Do jogo É muito Forte E É uma Pena Que as pessoas Não souberam Não saibam Aproveitar Isso Né Mas Cara É um bando As pessoas São um bando De jumentos De troglodita Não dá Não dá É só você ver O que as pessoas Consomem de filme É só você ver O que as pessoas Consomem de canal De internet É só você ver O que as pessoas Consomem De música Como é que as pessoas Vão gostar Num jogo desse aqui As pessoas Não vão aceitar De jogo As pessoas Não vão aceitar É muito Pra cabeça Das pessoas Entendeu É muito O cara queria Que fosse um jogo Da L e do Joe Caralho Matando todo mundo O que que eles queriam Mais da L e do Joe Cara Não dava Não tinha o que Sair dali Mais E tipo assim Fica o Eu não sei Eu não sei Qual seria o nome Disso Né Porque Se eles Continuassem Se o Joe Continuasse vivo Talvez a relação Fosse se distanciando 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 Até Eles não sentirem Mais nada Um pelo outro Né E o cara E eles Matando o personagem Eles conseguiram Trazer uma carga Emocional Muito grande Cara É uma parada Muito É aquela porra mesmo Você só dá valor As coisas Quando você perde É uma parada A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL